O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quinta-feira uma comitiva francesa liderada pelo embaixador da França no Brasil, que está no Estado com o objetivo de fortalecer os laços econômicos. Entre as agendas no Palácio Piratini, aconteceu o ato de assinatura do contrato de financiamento entre o BRDE e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Foi assinado o empréstimo de 50 milhões de euros para o financiamento de projetos sustentáveis. Neste momento de dificuldade financeira, 50 milhões de euros, que representa aproximadamente 200 milhões de reais, é um volume de recursos expressivo para a região sul. Por isso, eu quero primeiro, em nome do contexto todo da diretoria do banco, agradecer ao diretor Noronha. O trabalho todo desenvolvido com esta busca de novas fontes de financiamento e outras virão, governador. Porque agora nós temos a primeira e outras virão e muito próximas. O governador José Ivo Sartori destacou que o Rio Grande do Sul é parceiro de quem quer investir no desenvolvimento do Estado. Modernizar as nossas práticas para poder servir melhor às pessoas e não estarmos nunca mais voltados para nós mesmos. O poder público tem que estar voltado para fora, para a sociedade, para as ruas e para a necessidade, especialmente, daqueles que são mais necessitados. Somos parceiros, meu caro ministro, meu caro embaixador, de todos aqueles que querem investir no Rio Grande do Sul. E nós temos bons investimentos franceses no nosso Rio Grande. Também foi realizada uma reunião de trabalho com a presença de 45 empresários franceses que atuam no Brasil e que desejam ampliar os negócios no Estado. Que é um Estado que tem uma estrutura industrial, uma estrutura agrícola, uma estrutura de serviços e que também tem universidades, laboratórios, uma formação de altíssima qualidade. Então, por que tem tantos brasileiros trabalhando com empresas franceses aqui no Brasil? Simplesmente porque aqui tem os recursos humanos, tem juristas, tem engenheiros, tem técnicos. E a empresa francesa que vem investir aqui representa emprego porque ela não precisa trazer pessoal da França. Então, essa é a nossa abordagem. Consideramos o Rio Grande do Sul como um pouco como uma nova fronteira. Há estados onde a economia francesa tem mais representação. Música